É a banda Calypso É dança, é alegria, é charme e curtição Balança o que conta a tia, desejo e sedição No dum-dum-dum da guitarra, faz o seu corpo mexer Por isso eu vou na balada pra agitar com você Dança, rebola e dança parecendo um bambolê Balança, balança que eu vou junto com você Libere a emoção e não desligue o motor Agora que embalou É a banda Calypso agitando o meu amor Oh, 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 oh Não para, minha gente, que a festa começou É dança, é alegria, é charme e curtição Balança o que conta a tia, desejo e sedição No dum-dum-dum da guitarra, faz o seu corpo mexer Por isso eu vou na balada pra agitar com você Dança, rebola e dança parecendo um bambolê Balança, balança que eu vou junto com você Libere a emoção e não desligue o motor Agora que embalou Oh, 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 oh É a banda Calypso agitando o meu amor Oh, 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 oh Não para, minha gente, que a festa começou Oh, 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 oh É a banda Calypso agitando o meu amor Oh, 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 oh Não para, minha gente, que a festa começou Oh, 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 oh É a banda Calypso agitando o meu amor Oh, 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 oh Não para, minha gente, que a festa começou Tchau, 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 tchau Obrigado.